Boa tarde amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste botão vermelho, cliquem aqui e inscrevam-se em nosso canal no YouTube porque só assim você vai estar atualizado de todos os novos vídeos que são postados aqui no canal. Então é isso, compartilhe aí os vídeos nas redes sociais, dê um joinha, vamos juntos melhorar o nosso conhecimento na área de contabilidade. Se possível também, curta a nossa página no Facebook, o www.facebook.com.br Muita coisa interessante está disponível na nossa página para você poder estar apreciando lá, para poder estar compartilhando, curtindo e estar aprendendo mais de contabilidade. Eu vou falar para vocês, se estiver fazendo um barulho, às vezes é porque está chovendo muito forte aqui e bem na hora que eu tenho que gravar, só tenho esse horário do dia para gravar, e está chovendo bastante forte aqui, tem uns relâmpagos, uns trovões, é bem barulhento, então pode ser que interfira um pouco no vídeo. Mas é isso, só para não ficar muito estranho, já estou avisando o que está acontecendo aqui. Agora vamos lá, que é resolver o que interessa, resolver a questão 43, que caiu no segundo exame de suficiência 2014 de bacharel. O assunto é NBCTA 200, que fala sobre auditoria. Auditoria é assunto que só cai na prova de bacharel, não cai na prova de técnico. Porém, é muito importante estar conhecendo, uma vez que a auditoria é sempre cobrada em diversos concursos públicos, então temos que estar dominando esse assunto. Vamos lá. Questão 43. De acordo com o NBCTA 200, objetivos gerais do auditor independente e a condução da auditoria em conformidade com as normas da auditoria, relacione os termos utilizados na primeira coluna com os significados correspondentes na segunda coluna e, em seguida, assinale a opção correta. Então, ele quer que a gente encontre a sequência correta. Você vê que do lado esquerdo aqui tem evidência de auditoria, com o número 1, asseguração razoável, que é o número 2 e julgamento profissional, o número 3. E do lado esquerdo, então, tem a evidência, asseguração, julgamento e do lado direito tem as suas definições. Então, a gente tem que estar... Nossa, que barulho. É o trovão, viu gente? É o trovão. E do lado direito, a gente tem que estar numerando aqui a sequência correta. Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e tentarem responder. E, em seguida, assinale a sequência correta. Eu vou estar mostrando depois onde que você pode estar encontrando essa norma de auditoria e também explicando a sequência correta e por que que é assim. Aliás, seria interessante até eu estar mostrando antes para vocês onde que vocês encontram aí a norma. Para isso é muito fácil, basta você ir no seu navegador ali no Google, digita no Google ali, NBCTA200. Você vai cair aqui rapidamente aqui no site do portal cfc.org. Clicou ali, eles disponibilizam para você a norma completa. Você faz o download em formato PDF, em formato digital. É gratuito. Depois você pode estar lendo no seu computador, no seu tablet, pode estar imprimindo. Enfim, tem que esperar baixar aqui. Você está vendo que está baixando? É um pouco pesado porque ele tem 634 páginas. Mas também não é só NBCTA200 que ele disponibiliza. Ele disponibiliza a 210, a 220, enfim. em todas as normas brasileiras de auditoria, é disponibilizada gratuitamente aqui no site. Basta você estar baixando ali e clicar ali no NBCTA200. Então aí você vai conseguir poder visualizar bastante da norma. Que inclusive, com esse conhecimento da norma, você vai poder estar resolvendo esse tipo de questão aí. Então é muito interessante se você está fazendo como eu estou fazendo agora. Baixa aí rapidinho. Já está terminando aqui. Mais para frente, se você com mais tempo está estudando NBCTA200, aqui ó, já está aberto aí, né? Objetivos gerais da auditoria independente e a condução de auditoria em conformidade com normas de auditoria. Aí fala em introdução, definições, requisitos, aplicações e outros materiais explicativos. Enfim, está toda explicadinha aqui, né? Não só a 200, mas como as outras NBCTA. Então é um aconselho você que está fazendo isso. E com o tempo vocês vão pesquisando, né? Claro que é bastante página. São 634 páginas. Essas coisas a gente não vê, assim, de um dia para o outro, né? A gente tem que estar vendo aos pouquinhos, né? Mas eu só estou orientando onde que vocês baixam a norma. E, então é isso, né? Voltando aqui ao enunciado, né? A NBCTA200, eu vou deixar aberto aqui para vocês. Tentem resolver. Em seguida, eu vou estar mostrando porquê, né? E como se resolve esse tipo de exercício. Vamos lá, mãos à obra. E aí, pessoal? Pausaram o vídeo? Tentaram responder? Bom, vamos lá, então. Tentar responder essa questão aqui. Primeiro, a gente vai estar vendo aqui, né? As definições. Depois, está vendo na sequência de números. É a aplicação de treinamento, conhecimento e experiência relevantes dentro do contexto fornecido pelas normas de auditoria, contáveis e éticas, na tomada de decisões, informados a respeito dos cursos de ação apropriados nas circunstâncias do trabalho e da auditoria. Esse aqui é o julgamento profissional, né? É o julgamento profissional. Então, você vai colocar o número 3 aqui. O que julgamento profissional nada mais é do que a aplicação de treinamento, conhecimento e experiência relevantes. Tudo aí baseado no julgamento profissional do próprio auditor, né? Então, um julgamento profissional nada mais é do que se aplicar aí o seu conhecimento teórico, a sua experiência relevante para poder estar, enfim, estar montando um cenário aí para poder estar fazendo a auditoria, né? Julgamento profissional. Então, é o primeiro item e o item 3. Então, a gente sabe aqui, né? Que a letra A e a letra B já podem eliminar, né? Porque ele começa na letra A com o número 1 e a letra B começa com o número 2. Só pode ser a resposta letra C ou letra D. Vamos ver a segunda definição aqui. São as informações utilizadas pelo auditor para fundamentar suas conclusões em que se baseia a sua opinião, incluindo informações contidas nos registros contábeis, subjacentes às demonstrações contábeis e outras informações. É óbvio que isso aqui é evidência de auditoria, né? A definição é exatamente como diz na norma, né? É evidência de auditoria. Nada mais é do que essas informações utilizadas pelo auditor para ele poder fundamentar suas conclusões, né? Ele, inclusive, né? Ele vai incluir ali, né? Informações contidas nos próprios registros contábeis, nas demonstrações contábeis e outras informações. Então, aqui ele vai se basear em documentos, né? Então, evidência de auditoria, ele vai se basear aqui como diz, mesmo aqui nessa definição aqui, né? Ele vai usar as demonstrações contábeis e daí ele vai montar um cenário para poder estar fazendo a sua auditoria. Isso aqui é a definição de evidência de auditoria. Vamos numerar com o número 1. E por último, né? Só pode ser o 2, né? A asseguração razoável. O que seria uma asseguração razoável? É, no contexto da auditoria, de demonstrações contábeis, um nível alto, mas não absoluto de segurança. Então, né? É uma asseguração razoável. Você vê que é um nível alto de segurança, mas não é absoluto. A asseguração razoável é o número 2. É até bem claro. Mesmo sem conhecer a norma, você conseguiria resolver esse tipo de questão. Portanto, aí, gabarito letra C de contabilidade, de Corinthians, sequência 3, 1, 2. Como eu já disse lá atrás, né? Recomendo estar lendo NBCTA 200, que você baixe naquele site que eu te ensinei. Basta ir no Google, digitar NBCTA 200. Você consegue baixar a norma aí totalmente grátis e estar lendo na íntegra. Aqui não vou estar explicando ela, estou na íntegra, porque tem mais de... Você viu tanto, tem mais de 600 páginas ali, né? Todas NBCTA, não tem como estar explicando agora. Mas recomendo você estar baixando gratuitamente e estar lendo ela aí, né? Agora, se você quer melhorar o seu conhecimento em contabilidade, né? Eu recomendo as nossas apostilas em PDF. Temos o curso de contabilidade, o curso de contabilidade de custos e o curso de auditoria. Qual que é o valor? O pacote 1, que é somente a apostila de contabilidade, sai por 20 reais. O pacote 2, que é somente a apostila de auditoria, também é 20 reais. E o pacote 3, que é somente a apostila de custos, sai por 20 reais. Caso você queira comprar todas as apostilas, ao invés de pagar 60 reais, você paga apenas 50 reais. E pega todas as apostilas no pacote 4. Sendo assim, né? Você vai ficar bom, né? Vai ficar craque em contabilidade, auditoria, custos, que são matérias relevantes no exame de suficiência, relevantes em concurso público. Como você vai estar comprando? Você vai estar mandando um e-mail para contabilidadetv.com, que está solicitando o seu pacote. Em seguida, você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco. E por último, ao depositar, você estará recebendo as apostilas por e-mail. Então, tudo feito de forma online, sem intermédio dos correios, para poder estar agilizando o serviço. Daí você pode estar acessando lá no seu tablet, no seu celular, no seu computador, ou até mesmo estar levando em algum lugar para imprimir, encadernar e usar em formato de papel. Fica a seu critério. Muito obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima. E sucesso na carreira de computador, clique neste link, inscreva-se em nosso canal. E vamos juntos ganhar o nosso conhecimento na carreira de computador. Deus abençoe. Sem Jesus não somos ninguém. Então vamos junto aí, com Deus, caminhando rumo ao sucesso. Valeu. Fui.